Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, eu estou roubando aqui porque tá um pouco estranho, enfim Vamos aqui trazer o episódio 186 de Dragon Ball Z Eu acho que o céu vai ser espancado, espancado, tipo, espancado O papo de o Kohan pegar ele pela gola e ficar assim, ó Talvez, ele não é muito violento, confesso, mas sei lá, vai aqui, né Mas, mano, eu acho que ele vai perder, tipo, feião, tá ligado? Eu acho que o céu não tem chances contra o Kohan, não tem Vai dar aquela famosa enroladinha de conversar no meio da luta, parar, ficar se encarando Eu tenho quase certeza, porque, como eu falei, mano, é só literalmente o Kohan ir pra cima do céu Que ele bate nele, ele enfrenta ele, ele, tipo, humilha o céu Então, pra não ficar tão humilhante, pra não ser tão rápido e pra gerar conteúdo no episódio Eu acho que eles vão fazer muita conversa, muita paralisação na luta Eu acho que vai acontecer isso Vamos ver se eu estou certo, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e escrever aqui nesse canal Que vocês me ajudam bastante, beleza? Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir o One Piece E também, se você quiser, é claro, se torna a membro aqui no canal Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo, beleza? Sem rumo, ação, vamos lá, para o React Que beleza Tá Dois Mano, meu gato, ele acordou com uma tara de fio Hoje, que eu não estou entendendo Ele está comendo todos os fios Acorde E está moscando Milagre O que? E o Gohan? Que coisa incrível Vocês falaram Eu não sabia Esse aí é o Super Saiyajin 2 Por isso Dão os cabelos espetadão Interessante O que que faz Levar Ele para o Super Saiyajin 2 Pô Eu acho que era isso que o Goku tanto esperava Tem razão Eu acho que é isso mesmo Por favor, amigos Afastem-se daqui o mais rápido possível Enquanto isso Eu vou dar as sementes dos deuses Para Goku e Piccolo Depressa A minha dúvida é Qual patamar fez ele ser o Super Saiyajin 2? Por que que nós Nós, vocês, agora eu também Estamos chamando ele de Super Saiyajin 2 agora Porque ele ficou mais forte É isso? Então, tipo Eu achei que era um Como eu posso dizer É um estágio? Acho que é um estágio, né? Ele ficou tão irritado E tão forte Que ele passou para o estágio Super Saiyajin 2 Enfim Ah, meteu um piquezão igual o pai? É isso mesmo? Caraca, ele meteu um piquezão igual o pai Que céu também Eu gosto da cara de mal que ele está, tá ligado? Ele está com uma cara, tipo Olha, ele está com uma cara muito brava, velho Eu estou adorando essa cara dele O Vegeta é em choque Deu para perceber que o Golan estava estudando o céu Tipo, ele estava quieto Olhando, pensativo O céu está aqui Muito bem, caros espectadores A câmera de televisão quebrou Mas espero que estejam ouvindo a minha voz Neste momento, o jovem corredor e céu Estão fazendo uma luta fora de série É, pergunta, cadê seu microfone? Se você tiver sem as mesmas forças Que profissional É, mas eu não saio daqui Podem habilitar Eu sou um apresentador que gosta de enfrentar todo tipo de... Tá, mas e seu microfone? Está sem o microfone É, então Mas seria interessante deixar só o rádio, né? Para deixar a interpretação e a imaginação das pessoas Ele não perdeu Ele escorregou Claramente ele escorregou ali Se não fosse isso Oh, eu nunca fui para o Japão, tá? Eu queria muito ir Mas Isso existe lá? Será? Uma emissora de TV tem uma televisão enorme Para O pessoal assistir? Oh, ia ser engraçado Ia ser da hora Se ficar por aí Vai morrer Um dos poderes desses monstros Não, não consigo me mexer Não acredito Ali estão escondidos nas pedras Será que ficar louco? Parece que não tem nem A decisão de profissional Com o olho Para ficar no lugar de alunos Como este Tá lá o profissional Ótima demonstração de poder Os impactos do soco Ó A colisão dos socos Aparecem terremotos Pequenos terremotos Meu Deus Ele salvou O Gohan salvou O cara aqui Ele tirou ele de perto Nossa, mas não precisava jogar ele assim Não, foi o que eu falei Ele está em outro patamar O Gohan agora Ele está em outro patamar O que ele está fazendo O Gohan Vai virar ele de ponta cabeça E fazer assim Vai parecer uma vassoura Mesma coisa com o Vegeta Pega o Vegeta Vira ele assim Passa assim Dá para varrer a casa Os cabelos deles Muito bem Muito bem, Gohan Graças a luta que você realizou Gohan sabe perfeitamente os movimentos de Cell Isso não é o mais importante Mas sim que Gohan supere os poderes de Cell Como disse É o que eu sempre disse Gohan é o grande guerreiro É mesmo Você sempre falou isso? Acho que não É provável que esta luta Gohan ganhe de Cell É maldição Tem outro patamar Que supera os poderes Pai Ah tá Vai falar Ué você comeu a semente dos deuses E está segurando o ombro Mas tá Você não tinha comido Eu não sabia que tem que depender dessas sementes Eu achei legal que ele chamou ele de pai Tipo Tecnicamente É o pai Mas não é o pai É a pessoa Só que não é o que Dali é do tempo certo Ele tá muito de choque velho Ele tá muito de choque velho Agora que ele me viu a cabeça do J6 Mas eu coitado velho Modo Oxi Caraca Mano o maluco tava lá em cima Ele olhou pra frente Ele tava lá na frente dele O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que vai fazer? Você vai se se medir? Mano o Gohan só tá brincando Mano o Gohan só tá brincando Maldito Ele é miserável Não é melhor você não ficar tão confiante Agora está se sentindo invencível E acha que pode me derrotar Gohan E claro que posso Gosta de aparecer Já que gosta de aparecer Céu vai mostrar para você Os verdadeiros poderes O quê? Não, lá vai esse papinho aí Mesmo papinho de sempre, né? Eita Não, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é mentira Não é igual o... Como é que é o nome? É Broly? Broly? É igual o Broly fez? Broly? Será que não tem nome dele? Eu lembro dele de Broly explodiu Porque tinha muita coisa acumulada Será que é isso? O... 걸로 de Broly? Sim Conta a casa acumulada Sane esquerda E aí Não tem nome aí Pro karna E aí 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 acerto, porque deixa a pessoa paralisada, sem respirar, igual, mano, vocês viram, o céu, ele tava em choque, e geralmente é o que acontece, quando eles acertam na boca do estômago, aí, e na vida real, porque dói pra caramba, é, você fica paralisado e fica sem respirar, você fica em choque, você fica, tipo, é o que acontece, então assim, por que que isso não virou meme? porque eu acho que, pô, isso tá bem óbvio, isso tá bem, assim, escancarado na nossa cara, na nossa cara, que, ah, o jeito que o Goku tenta ganhar as lutas, claro, quando não dá certo e tal, ele usa o Kamehameha e tal, mas a marca meio que registrada do Goku, e o Gohan pegou dele agora, é o soco na boca do estômago, e por que que eu tô perguntando, por que que não virou meme? Porque geralmente coisas assim, viralizam e tal, mas não viralizou, estranho, se bem que, eu também, eu nem sabia que o Goku tinha um filho, né, então, sei lá, né, enfim, não sei, mas enfim, vocês concordam comigo que, mano, a marca registrada do Goku não é o Kamehameha, é o soco na boca do estômago, ele usou isso várias vezes, lutou e derrotou personagens, até que importantes, usando essa técnica, e tecnicamente é uma coisa simples, nós podemos fazer isso, eu posso chegar muito bem numa pessoa, dar um soco na boca do estômago dela e ganhar a luta, não façam isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não façam isso, não estou incentivando ninguém, só estou falando que, mano, é engraçado, porque qualquer um pode fazer isso, o Tenshinhan pode fazer isso, o Gohan acabou de fazer isso, o Vegeta pode fazer isso, o Kuririn pode fazer isso, que engraçado, né, enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, vejo vocês nos próximos vídeos, valeu, falou e até mais.